Olá, bom dia! Estamos no ar com as informações do governo federal. E o carnaval é sinônimo de alegria, folia e muita diversão, mas é preciso também ter cuidado. De olho no folião, o Ministério da Saúde já colocou o homem camisinha na rua. A estratégia faz parte da campanha de prevenção à AIDS e às doenças sexualmente transmissíveis. Durante todo o carnaval serão distribuídos 5 milhões de preservativos masculinos e femininos em várias partes do país. A ação faz parte da campanha de prevenção contra o HIV do Ministério da Saúde. Os estados que vão participar são Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Pará, Ceará, além do Distrito Federal. Os foliões também podem pegar os preservativos dos postos de saúde. De Brasília, Leandro Alarcon. E a prevenção também é para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Em resposta à convocação da presidenta Dilma Rousseff, membros do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Conselhão, decidiram participar da campanha e vão fazer parte da mobilização para localizar e destruir os criadores do mosquito. Representantes da NET, Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos, a Brinque, Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, Ambev, entre outros, já adotaram medidas na luta contra o mosquito. E a mobilização no próximo dia 13 deve atingir todos os 26 estados mais o Distrito Federal. Uma força-tarefa formada pelo Exército, Marinha e Aeronáutica vai estar nas ruas para combater o mosquito Aedes aegypti. 220 mil militares vão a 356 municípios, incluindo as cidades onde a situação é mais crítica. Eles vão distribuir material com orientações sobre como manter a casa livre dos criadouros do mosquito, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Cerca de 3 milhões de imóveis devem ser vistoriados pelos militares e, entre os dias 15 e 18 de fevereiro, 50 mil homens das Forças Armadas vão às residências, acompanhados por agentes de saúde, para inspecionar possíveis focos de proliferação, orientando os moradores e fazendo a aplicação de larvicida em criadouros. E nós voltamos às 3 horas da tarde ou a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.